Pouco nostalgia, nessa abertura Pouco nostalgia, nessa abertura Escolhi alguns carros aqui Vai esse mesmo Um campinho melhor Vai esse, esse é melhor Meu, que linda se carregando Simbora, deixa rolar Ah jovem Esse é um jogo de corrida Que pelo caminho Pela rua Você vai encontrando poderes E nesses poderes tu vai jogando Os carros da frente Para atrasar os carros da frente Tem tudo, tornado, gelo e tudo Tem vários tipos de poderes Que tu pode atrasar os carros que estão na frente E essa é uma corrida que todo mundo vale tudo Para ganhar a corrida Esse jogo me traz muitas lembranças Quando eu era um adolescente Eu jogava muito esse jogo Meu, velho Sempre joguei em minha mãe Esse jogo Ó, virou o gelo Ah, velho Ah, agora eu vou revivar agora Não vou perder a corrida não Cortar caminho aqui Pegar esse tamanho Ah, velho Ah, velho Olha, o assunto Tá um curvo Um pequenininho Dessa merda Deixa eu abrir Essa merda Cortar caminho Saiu na frente Pô Ó, tornado E tudo E Chocada Trovoada Não dá pra ver o caminho Tá aí Agora eu tô brindando É assim É logo ganhando Sai, velho Nossa Tornado De novo Me salvou Sai, velho Estão amarrados Esses carros Sai, velho Sai, velho Isso, fica ali Espera aí Ah, vai Isso Não é assim Sai, eu vou patinar Vai Ah, tornado A festa Esse jogo vale tudo Pra ganhar a corrida É um jogo Nostalgia Puro Sai, velho Cortar caminho aqui Descorda aí Não Sai Agora eu tô com a roda Mais do que você dá Então Fui no carro Bota um, sai Sai Tô segundo Ah, tornado Sai Merda Tornado vai pegar um filo Agora eu vou bater no carro Tornado vai pegar um filo Tornado de novo Mais um É, tá rodando pancararia aqui Não, velho Agora eu vou sair patinando Vou deixar isso na poeira agora Esses carros Ah, velho Batei Cadê o caminho? Abre a luz Ah, velho Ih, tem caminho atrás Não, entendi Ah, velho Não, não Eita Ih Ah, velho Sai na frente, velho Se inscreva no canal Se inscreva no canal, galera Vai ter que ir jogando e falando Mas caramba Corrida De nostalgia Tornado Tornado Sai na minha frente Ah, pegou Tô com medo Tô com medo Última volta Última volta Vai, vai Tornado Sai na frente Ó, onde eu fui Tá Sai na frente É, torrida minha, velho Ah, eu já Tornado Lembro eu Ah, velho Como é que tá Me incomodando a frente Aí Vai, ela Vai, ela Segura Segura Ay neve Ah, ela Não Se esconde Então é bem Tornado Tornado Se inscreva no canal Se gostou E compartilhe com os amigos Aqui é o meio fã Aqui é o meio fã Aqui é o meio fã